Olá, tudo bem? Como está você, internauta? Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada. Afinal de contas, eu não sei quando é o momento da vida ou o espaço do tempo, ou ainda a estação lunar, que você vai ter acesso a esse conteúdo aqui no blog marcionato.com.br, aqui no meu canal Você no Topo de Tudo e no Marcionato Oficial e no podcast Conversa de Provas. O mais importante é que você depois possa ter acesso e conhecer a história deste homem que eu vou contar já já. Esse que está aqui do meu lado, você que está vendo no vídeo, está vendo aqui o seu Laírce, que vai completar 81 anos agora em setembro e tem muita experiência, muita coisa boa para ensinar para a gente. Mas antes do conteúdo de hoje, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu feedback comigo e o seu comentário, o seu joinha e, claro, compartilhar esse conteúdo com as pessoas. Vamos levar coisas boas para as pessoas, né? Porque de coisa ruim, o mundo já está cheio. Vem comigo! Muito bem, está aqui o seu Laírce... Eu sou o Laírce. Será que a gente tem algum parentesco aí, seu Laírce? Você também tem o Rodrigues no meu nome. Tem. Eu sou o Rodrigues também. Eu não sei se você vai dizer que é a gente espanhola. Eu quero falar a verdade para o senhor, eu não sei a raiz original da minha família. Mas, seu Laírce, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência. O senhor foi caminhoneiro, estava apresentado. Durante quanto tempo o senhor foi caminhoneiro nos décimos anos? Eu tenho um membro de 40 anos praticamente, porque eu comecei muito novo, apesar de não ser documentado como motorista, mas já era motorista e fazia serviço, assim, aqui dentro do município, né? Aí depois eu comecei a ver os caminhoneiros viajarem, a gente estava passando, o vinho. E eu não tinha vontade de participar disso. Eu comprei um caminhão melhor e fui fazer o serviço que eles faziam. E gostei. Aí eu comecei a viajar para aqui, para ali. Eu viajava, não gostava de viagem pequena. Eu só gostava de viagem de uma semana, de duas semanas. Para não ficar amarrando o caminho, não ficar amarrando o caminho. Só acorda que eu ia ficar preso. Preferia virar de viagem longa. Amar toda longa. Então, eu ia para Recife, para Belém, lá para Porto Velho. Eu andava só longe, assim. Na época dos caminhoneiros que precisavam de um prédio, alguma coisa, todo mundo vinha me procurar, porque onde eu fazia viagem? Para fora, seria eu. Era o senhor. Então, eu viajei, comecei ajudando o meu irmão no caminhão de Maringá a Brasília, na Fundação de Brasília. Eu sou fundador de Brasília, de não ter nenhuma casa. Olha só. Só casinha de madeira, lugar dos engenheiros. A gente puxava a água pra lá. E depois, porque eu fiquei mais adulto, mais crescente, eu comecei a mexer com o meu caminhão. Aí, eu fui viajar, porque eu falei tudo o que eu gostaria de fazer. O senhor fazia o trabalho de Maringá, no Paraná, para Brasília. Mas, o senhor é de qual origem? O senhor é mineiro, o senhor é paranaense? Porque agora você é só. Eu sou mineiro. Então, a gente é aquele... Eu vim do estado de São Paulo, mas agora é aqui. Sim. Você é em São Paulo, então? Nasci no Inglaterra. Em São Paulo. Em São Paulo. E se criou aqui em Minas Gerais. Em Baixo Perno, nós temos hoje? Não, em Baixo Perno. Aonde, senhor? Eu comecei em Guaranésia, que é uma cidade vizinha. Na cidade vizinha. Nada. E depois que eu vim para cá. Aqui eu... Namorei, casei. E fiquei aqui em total há mais de 50 anos. Uma hora eu vim com os pés. E como é que era a vida do senhor no passado, senhor Narciso? É, a vida sempre foi difícil para todo mundo. Não só para mim, como para todo mundo. Mas foi boa também, porque graças a Deus eu estou aqui, com essa idade que eu tenho. Comi, bebi, dormi. E estou bem, graças a Deus. Não sou cara de ficar visitando médicos. Se eles quiserem, eles vão me visitar. Eles que te visitem. Eles têm que me desgrato. Eu não vou lá, não. E como é que foi que surgiu essa ideia do senhor ser caminhoneiro? O senhor foi ajudar o seu irmão? Partiu de um pedido dele ou o senhor já tinha essa vontade de ingressar na carreira? Como é que foi? Isso aconteceu por um acaso. Porque eu trabalhava na roça. E a roça era uma época. Você fazia plantação, essas coisas. Mas não dava conta de colher, as coisas perdiam tudo. E não tinha preço. Então eu ia tomar limão. E fui, aí que eu fui mexer com essa linha de leite. Da linha de leite eu passei, passei pelo meu meio do transporte. Aí já estava documentado o direitinho. Fui viajar com o transporte. Aí foi lá que eu comecei. Ia no Rio de Janeiro, para a regrava Natrão, Belém. Levava a carga para Belém. Aparecia outra carga que ia, mas ia para Recife. Eu ia para Recife. No tempo tinha que tocar o jumento da estrada, porque era estradinha de terra. Não tinha essas BRs. Não, não tinha essas BRs que tinha hoje, não. Tinha lugar que você tinha que parar, porque o bando de jumento dormia no meio da estrada. Você tinha que tocar e você passava, senão não estava parado ali. Congestionamento, apagando o jumento. É, já era. E chegava na cidade lá, que era o Recife, o Belém. Fazia as entregas todas, esperava uma coisa que era uma carga de retorno. Quando não tinha carga de retorno, a gente comprava alguma coisa e trazia para cá, para ver se eu vivia aqui na região. E a minha vida foi assim. Sempre lutando com os caminhões e ver se ganhava alguma coisa para o futuro. Foi onde, graças a Deus, hoje eu tenho essa madeireira aqui, que apesar que quem cuida dela é meu filho, ele é muito inteligente, sabe manobrar as coisas. E está no pé, com a chave. Ou seja, do caminhão o senhor construiu uma madeireira. Construiu uma madeireira. Quando foi que começou, pessoal, a gente está aqui, inclusive, eu esqueci de falar, deixei de falar no começo, mas vou falar agora. A gente está aqui em Guaxupé, na madeireira Canaã. O nome já é bonito dessa, Canaã. Por que esse nome e como que surgiu a madeireira? Porque eu viajava, e eu fui parar, quando eu tinha uma fazenda em Guaxupé, e eu fui buscar uma chave com meu irmão, lá em Canaã. E chegando lá em Canaã, eu achei que era um bonito, né? Eu vi falar cortesia na televisão, Canaã seria um céu aberto, um negócio assim, né? A terra prometida. A terra prometida. Aí, onde eu pensei, onde eu tiver alguma coisa, eu vou pôr o nome de Canaã. Mas quando eu me via puxando madeira, para lá e para cá, foi onde eu pensei em fundar essa madeireira. Eu falei, vai ser o nome Canaã. E como foi que você fundou a madeireira? Ah, já está uns 35 anos. Não tem ideia de uma madeireira. É, ideia certa eu não tenho, não. Está uns 35 anos que eu tenho essa madeireira. E quem administra era bem forte, hein? E como é que foi a entrada do Cássio, do seu Cássio, assim, na madeireira? O seu conhecimento todo? O parte dele mesmo se interessa? Como é que foi? Não, isso daí que eles eram todos moleque, que me educavam. E quando eu abri a firma, tocou madeireira, eu já abri o nome deles, do Carlos Alberto, que é o outro do meu filho que está aí. Só que não deu certo, dois irmãos trabalharam junto, não dá muito certo. E acabou outro, acabou desistindo, foi mexer com... Foi mexer com outro ramo de atividade, não é? Foi com atividade. E o Cássio ficou tocando aqui, a gente junto, sempre dando apoio e com a inteligência dele, e tal, eu quero ficar hoje, graças a Deus. Que bom. O senhor tem dois filhos? Três. Três filhos? É. Eu tenho dois filhos e uma filha. Uma filha. O Cássio é o mais novo, é o mais velho? É o do meio. Do meio. Do meio. Muito bem. E a sua esposa, não? A minha esposa, ela foi professora, espirituosa, um bocado de coisa na rede do ensino. E hoje está aposentada também, está bom comigo ainda, seus 70 anos, 70 anos. Novinha ainda, né? Novinha ainda. Um garotinho, fica no senhor, um garotão ainda, um garotão. Fazer o quê, né? É, bater para a melhor partida de futebol, né? Aguenta ainda, não aguenta? Não pode, mas as pernas não estão, aquela coisa mais não. Não obedece, mas o cérebro funciona, mas o corpo não responde mais, né? O cérebro tem, mas o corpo não está... Não responde mais como antes, né? E como é que foi que o senhor conheceu a tua esposa? Foi que formiram outro trabalho no caminhão? Como é que foi que essa... Foi, na puxação de leite. Na puxação de leite, é. Que eu morava na... Estava numa cidadinha perto de uma prazinha. E vinha trazer o leite que não mostria no colenho. E eu passava para lá, e passava para lá. E eu passava para lá, e eu passei ali, e eu passei ali, e por ali começou. E se engraçou com a gente, e depois deu certo. Pô, o senhor se engraçou com ela. E eu também. Ah, tá certo. Aí deu certo, a gente namorou, casou. Então, aí eu te dou de graça a dar. Legal. E nesses anos de casamento, você já tem... Já tem uns anos aí, senhor? Foi, rapaz. Foi de 65 que eu casei. Já... Uns 52 anos. Uns 52 anos. Uns 56 anos quase, já. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. E é, opa, e hoje em dia é difícil você ver uma relação duradoura como essa, né? É difícil. Porque o que eu vejo hoje, as meninas hoje começam a namorar. Amanhã já não está nem namorando, já estão morando junto. Ficam os tempos juntos. Quando vejo a médica que é na lata, já mandam tudo embora. E eu acho assim, ninguém tem a responsabilidade. Porque o casamento tem que ser uma coisinha, uma coisa que você quer. Os dois querem. Meio a meio, né? Ah, sim. Tem que ter uma oportunidade aí? Os dois querem. Vou respeitar a outra, que é o possível, mas o possível, mas tudo está certo. Eu, portanto, nunca briguei com a minha esposa, nunca tive nada de coisa. Ela que briga com o senhor? Nem brigar, ela também não briga. Ela é muito... Assim, pensa muito bem, sabe o que eu sou, né? Então, nós não temos direito de... Pode-se dizer que foram os dois almas principais completados no seu casamento? Como é que é? Pode-se dizer que foram os dois almas de fato que se completaram? Ah, sim. Foi os dois caras que se encontraram e se tornaram um só. Que legal. E a parte, tudo que eu sinto por ela, eu vejo que ela sente comigo. Que legal. Bacana. É a única coisa que você tem que esperar. É a nossa separação que vai ser a separação definitiva, né? Tanto de mãe, como dela. Porque a gente um dia vai ter que morrer. E vai ser a nossa separação, vai ser o fim. Ficou até emocionado agora, né? Ficou até emocionado. É o amor, gente. Isso é o amor bonito, o amor lindo. O amor que começou lá em 1965. Ou um pouco antes. Ah, começou aqui antes. Começou um pouco antes, gente. Que ele namoro... Em 1962. Olha aí, tá vendo só, gente? Estamos em 2021. E o seu Laírce, ao falar da amada esposa, que graças a Deus está com ele, já completaram mais de 50 anos de casado, e ainda se emocionam ao falar da companheira. E o pessoal, o amor não é descartável. O amor não é flor roxa que nasce no Guarulano trouxa, não. O amor é real. O amor existe. Seu Laírce, eu queria que o senhor falasse assim, ó. Nesses anos que o senhor já viveu, nem tudo foram flores. Na vida do senhor, né? Quais foram os espinhos que você teve que usar no decorrer dessa vida aí? É, assim, espinho não teve, mas tinha uma coisa que, pela minha opção, não sei que o meu nele, viajar, eu viajava só um mês, até dois meses fora, né? E eu tinha as crianças que ficavam crescendo aí. E eu não ajudei. Doiram o senhor, né? É. Eu não ajudei eles cresceram, não vi os conhecimentos deles, porque eu tinha que trabalhar. Mas eles, um dos outros, trabalhar sempre foi a coisa melhor que a gente tem na vida, é ter o trabalho, né? E eu consegui, assim, trabalhando e lutando que é onde eu consegui estar, onde eu estou hoje. A tua ausência, o senhor sente mediante não ter podido acompanhar o crescimento deles, mas hoje o senhor tem aqui um estabelecimento comercial no qual o senhor não pode morir a família e perder família, né? O senhor, o senhor, o senhor é um homem aí que já atravessou praticamente oito décadas. cin General Bal, né? Eu tenho 80 anos. Ah sim. O senhor, oito décadas né? Ele tem... ele tem a idade de ser meu pai, meu avô, eu tenho 43 anos. Bom, então, seria pouco era sua. Assim ó, o que o senhor veja diferente no mundo de hoje no mundo que o senhor viveu há anos atrás? Porque eu vejo da evolução, né, que eu vou ter mania de falar, que nem tem aquela história, vamos supor assim, aquele povo lá tem 300 mil anos, quem que sabe se aquele povo tem 300 mil anos? Se a evolução começou a crescer agora, tem alguém que tem uma cabeça para pensar, não é verdade? Para levantar aquilo lá com 300 mil anos, tem que ir lá por uma casa que aconteceu, Deus fez e escolhe, né, e hoje nós, a gente está vendo ele, mas na realidade, ninguém sabe do que é isso, a evolução está agora, Aqui ó, eu sou fundador de Sinop, de Brasília, quando o chá voltava para Brasília, está certo, eu não era o titular do transporte, mas eu sou meu irmão, né, eu conheci Brasília, tudo em valetim, fazendo voa, fazendo voa, não tinha uma casa, Trabalhou na construção de Brasília, trabalhou na construção de Brasília, Curnas, por exemplo, Curnas levei madeira para lá, eu sou meu irmão, No Furnas é isso, estava o carro, lá só havia a mata, mas você nem viu o que estava fazendo lá, eu eleitava para lá também, né, E que nem Sinop, por exemplo, Sinop, eu cheguei lá, não tinha nada, era uma mata. Como é que era, naqueles tempos, nos primórdios aí da construção da GR de Brasília, como é que era trafegar por essas estradas do Brasil-Varoni hoje? Rapaz, para trafegar isso aí, naquela época, não era nem estrada, era um trieiro. E como o pessoal fazia isso? Nós saímos em Brasília lá, nós saímos por, por exemplo, o nosso trajeto aqui, Rio de Janeiro, Itumbiara, Goiânia, Anápolis e Brasília, né, Brasília estava em construção, Brasília existe uma cidadinha pequena, Anápolis também era um homem bem pequenininho, e a gente passava por aí, só que na época, a gente ia para lá, no deserto aí não tinha, era um restaurante, não tinha um posto de gasolina, era difícil para ir lá, e até para a gente tomar uma refeição, eram aquelas casinhas de madeira, que tivessem fúria de coqueira, foi, é onde a gente almoçava, jantava, dormia, dormia dentro do caminhão na porta desse hotel. E quanto tempo durava essa viagem? Quanto tempo durava essa viagem? Ah, rapaz, eu não tenho lembrança certinha, não é? Três, quatro, cinco dias, na época de Cascavel, por exemplo, em São Paulo, em Marindá, o país saído, e quando eles foram filhos, eles não moraram mais ainda, não é? É, quando eles foram filhos, não tinha estrada, não tinha nada, não tinha estrada, na época não tinha estrada, era só um trieiro, um trieiro cerrado, portanto que, nos restaurantes que a gente parava para comer, eu também era bicho, não tinha um matador que fornecesse carne, fornecesse as coisas, o que a gente tinha lá, em que eles encontraram, era bicho, fazia bicho mesmo. Que interessante. Nas viagens que eu fazia também para o Belém, para o Recife, tem que salvar desse tempo? Eu tenho saudade, mas não vou voltar mais, né? Porque nem o próprio tempo não volta, né? Hoje, está a coisa de evolução, é asfalto, um milhão do que o outro, viaduto para todos os lados, né? A cidade também cresceu demais. Então, assim, a evolução foi muito grande. Eu lembro quando eu viajava nesse norte, eu era na cidade de Cuiabá, você podia passar lá durante o dia, nesse tempo, uns dias frio, igual hoje, você podia passar até lá, no meio de uma rua. Não tinha nem um vagabundo lá. Não, não tinha nada, nada, nada. Eu acabava de passar a Sinop, eu entrava num túnel de mato, ia sair lá em Sinop. Não tinha essas aberturas, essas coisas. Hoje, eu quero ver essa data, você enxerga de terreno cultivado, na época, não. Eu tinha que viajar e fazer isso aqui, a gente voar fora, porque dentro tem que ficar muito demais. Um lugar que não tinha ventilação, não tinha nada, né? Então, você transpirava demais. Era tudo muito difícil. Era difícil. Passar essas pontinhas de madeira, de tudo. Sem ter uma habilidade, né? Não, tinha que ver. E os caminhões também, como os de hoje, que é tudo hidráulico, eletrônico, o que é. Era caminhãozinho mesmo, eu fiz antigas, não era. Hoje, eu tenho um caminhão, daí, eu já tenho a imagem, você viu, ele é um amarelo. Esse é o caminhão amarelo, eu tô com ele em 70. Ele tá comigo até hoje. Eu viajei... Ficou de recordação? Ficou. Eu viajei dentro de uns 30 e 30 anos, aí meus filhos fez o parágio viajar, foi de algum motorista, alguma coisa assim, e eu dou resultado. Saí até hoje, não dou, não vendo, né? Mas vai ficar aí. É um troféu, né? Ah, sim. É um troféu. Ele me ajudou demais. É aquilo lá, e o Marcelo Vindel, que eu tenho início, é o Willian Linguage. Vou olhando daqui a pouco, lá para o pessoal ver também. Vou filmar, o senhor Morizo? Pode. Opa. Seu Laís, a gente tá falando aqui do profissional que o senhor foi, das viagens que o senhor realizou, dos trabalhos que o senhor executou, aí também construindo a capital do Brasil, Brasília, foi um dos pioneiros, então, por exemplo, esse trabalho levando o material, da matéria-prima, as materiais daqui para os estados para lá, para a construção, né? Para a construção de Brasília. Esse, gente, é o caminhoneiro, é o caminhoneiro Laírse, que durante muitos anos cruzou as estradas do Brasil varonil, na época não tinha BR, não tinha nem pedaços também, né? Não tinha nada. não tinha nada. Por esse lado era melhor de viajar, viu? Por esse lado era melhor de viajar. Mas imagina que os perigos também eram grandes, né, seu Laírse? Não, não era, não. Não era, não? Antigamente, a melhor coisa que tinha era se viajassem... Qualquer lugar que você parava para dormir, aquilo calorão, abria as portas do caminhão, e dormia. Era tudo certo, tudo tranquilo. Abria no sofá, dormia no sofá. Mas eu digo assim, mas o perigo que eu me refiro, a própria estrada não é perigosa, e você tinha que opinar por ela. Não era, não era, não era porque o trânsito era pequeno, não é? Não fluía tanto como hoje, né? Ah, sim, hoje a trânsito é muito grande, e cada um mais louco do que o outro. Uma peça de chegar, né? Você quer ver uma coisa perigosa? Os motoristas lá de Santa Catarina, do Grado do Sul, muito, porque os caras compram essas carretonas, e dá para os meninos que têm mentalidade de motorista, e trabalham por comissão. Então, olha, rapaz, a comissão é a própria coisa do mundo, porque o cara quer ganhar, e ele não sabe o que ele está fazendo, é só loucura. ele toma ribite, e vai que vai, só fazendo tudo que não presta. Não usa maconha, usa cocaína, naquele tempo não usava nada, era um cafezinho, um coisinho assim, sabe? Era um, era muito gostoso. A gente ajudava os outros, chegava ali, tinha um cara com o caminho quebrado, separava, o que aconteceu aí? Ah, eu estraguei uns parafusos de roda aqui, e não está fácil, não sei como é que eu vou fazer, ou mandei pedir lá em tal lugar, eles vão mandar para mim, mas não sei nem que dia que vai chegar. Eu vou ficar aqui esperando. Ah, então tá, eu vou buscar, eu vou passar ali no restaurante, que tem ali na frente, vou mandar trazer, você tem água? Ah, a água eu tenho. Então, eu vou mandar trazer comidas, coisas, almoço, já. Almoço dando outro, né? Aí, o que você passa lá, você paga. Os caras eram bons para isso. E o outro? Mandava, ah, hoje não tem isso não. Hoje você tem dinheiro, o outro não tem dinheiro. passa a fome lá em fora. São poucas pessoas que se colocam no carro. ninguém ajuda ninguém. Hoje, se você ficar na beira da estrada ali, com a terra você é na mão. E tem um carro, você é um caminhoneiro. Os outros caminhoneiros passam, quando você acelera mais ainda. Ninguém ajuda ninguém. Há uma diferença entre o caminhoneiro e o motorista de caminhão? Ah, sim, a diferença é essa. Porque de primeiro você tinha consciência, você tinha amor no outro que estava trabalhando. Hoje não. Hoje você dá um prazer e Deus para todos. Se você fez, fez. Se você lascou, se lascou. Não tem nada disso não. Ele não está nem aí. Então é o que eu falo para você. Hoje, o motorista é difícil um que vê o outro parado e tem a capacidade de parar e perguntar se ele precisa de alguma coisa. Que ele não para, ele acelera mais ainda para passar perto dele. Vai embora, né? É, vai embora. Seu Laírcio, a gente falou aqui um pouco então de cada etapa da tua vida, né? Falando assim, a foi em força foi legal, se eu gostaria de voltar à tua infância, se eu pudesse voltar. Ah, sim. Nossa. Contudo, a gente não ter tido uma infância, porque desde moleque a gente vem sacrificando, porque eu deixei de estudar, se eu tinha um cara estudado, eu fiz escolinha de roça. E eu tenho irmão formado, com todas as coisas. Mas eu não tenho inveja daquela, não. Porque eu, dentro do que eu fiz, eu achei que eu estou certo. Eu não quis estudar e partir para uma coisa pesada. Mas, graças a Deus, vim cida e conto tudo. Então, agora, a única coisa que eu acho ruim desde mesmo ter tido uma infância, porque na época a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Era um... Nossa. Eu era molecão que eu andava descalço até 15 anos, 16 anos. Andava descalço no meio das roças, no meio das coisas aí. Agora, hoje, não. As crianças já nascem de sapatinho, não pode pôr o pé no chão, não pode fazer nada, você não acha? É outro tempo, né? E, portanto, você vê, o povo de hoje não tem a saúde que a gente tem. Porque eu já pisava no chão mesmo, né? O chão me descarregava toda a maldade que tinha no corpo. Ficava tudo na terra, né? Ficava tudo na terra. A terra é, é o que eu diria, até um para-raio. Se o senhor, se aqui tivesse uma máquina do tempo hoje, e o senhor pudesse voltar no tempo em alguma parte da sua vida, qual o local você gostaria de visitar? Ah, rapaz. Eu, como feminino, eu tenho saudade dos lugares que eu passei. Eu não vou passar mais, né? É difícil, mas foi assim. Eu tinha vontade, eu conheço tantos lugares, que eu passei, me desse saudade, que eu tenho vontade de voltar. Eu, eu, às vezes, conversando com você aqui, todos os lugares que eu passei, tá aqui, no meu orgulho. Eu tô conversando com você, mas eu tô vendo a minha estrada, meus trajetos. Teus amigos. Meus amigos. Eu vou dirigir. Porque, eu tenho uma coisa comigo que, tudo que eu penso, eu vejo. Eu fui uma vez, eu via e falei, diz Porto Velho. Porto Velho é uma estrada terrível pra ir. Você entrava no meio de uma mata e, e aquilo lá era assim, ó, o terreno muito inclinado, muita coisa. E assim, pra subir do outro lado, você tinha que sortar o primeiro de ponto morto aqui, pra ele ir até, enquanto tá ganhando, você puxar uma primeira e acelerar, né? E isso eu não sabia o que tinha lá embaixo. Eu vou me cair de tanta sorte na minha vida, Deus viajou junto comigo, dia e noite sem parar. Porque você já pensou, se chegar num lugar que você não tá, nem no fundo, né? E você tá até, sei lá, com o seu caminhão carregado, você nem sabe o que existia lá embaixo. Se tinha um caminhão quebrado, parado, se eu chegar e arregaçar com tudo. Deus fazia isso tudo pra mim, que eu passava, não tinha nada lá. Você vê, tomava soco, o tempo pulava, tudo lá, mas saia lá em cima. Conseguia fazer o trajeto. Conseguia fazer o trajeto. É coisa que eu, eu fico pensando, gente, Deus foi bom demais com a gente. Mas muito, muito, muito. Porque a gente fazia cada loucura. Eu fui uma vez em Santa Tereza de Goiás, eu carreguei um caminhão de casterita. Você conhece casterita, não, né? Não, não conheço. É um saquinho desse tamanhozinho, assim, um pouco maior que um saquinho de açúcar. Ele pesa 60 quilos. Aí eu peguei. Bom, retomando aqui a nossa gravação, então, continuando, o senhor é uma pessoa que o senhor fica muito emocionado quando o senhor fala em família. O que é a família aqui, senhor? A família é tudo que eles têm, né? O cara que não tem família não é ninguém. Pode ser um andarilho, um coisa assim. Porque até o próprio andarilho, ele tem saudade da família, mas ele está sozinho. E sozinho, eu acho que é muito difícil de viver. porque eu sou uma família e tudo. E não tem família e tudo que eu não tenho. Não é isso? E o que a tua família significa para a chica? A chica significa tudo. Porque eu tenho uma família. O resto é o resto. É consequência, né? O resto é o resto. Você não tem família. Você não tem família para ninguém. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem especial aí para os teus familiares que vão assistir. O resto é o resto. E o resto é o resto. O resto é o resto. E o resto é o resto. Eu não tenho uma mensagem especial aí, né? E o resto é o resto. O Cássio trabalha aqui com o senhor todos os dias da semana praticamente, o senhor construiu a Canaã, ele veio pra cá e junto com outro irmão começou a trabalhar junto, o outro irmão conseguiu outro ramo e continuou com o senhor tocando firme junto contigo. O que o senhor gostaria de falar pra ele nesse momento, que o senhor não teve oportunidade, algo que o senhor gostaria de dizer pra ele? A única coisa que eu gostaria de dizer pra ele, que por motivo de ser irmão, trabalhar junto é difícil demais, que ele não deixa de ver pelo irmão dele, o irmão dele hoje tem o buffet, e vocês sabem que na situação que eles estão vivendo, o buffet não está funcionando, ele está passando da ruim e da pior, porque não tendo buffet ele ganha com isso, e ele não está ganhando, e no caso aqui, do Cássio ter tido uma sorte muito grande, não só o Cássio, nós todos né, porque o comércio não parou, principalmente o comércio de madeira, de outras coisas igual nós temos aqui né. então isso aqui está dando um andamento na vida, é a única coisa que eu não queria que ele deixasse, esquecer do outro, do irmão, tanto do irmão como da irmã, eles são em três irmãos né, então eu queria que ele como está mais bem arrumado na vida, não esquecer, não esquecer dos outros né, que seja algum povo, eu lutei por eles, e ele tem que lutar por todos da família, porque é o que está dando mais certo no ramo que está fazendo né. esse é um pedido especial o senhor para ele, esse é um pedido especial. Ah sim, o que eu acho, ele não pode abandonar ninguém né, é um sangue só né. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.